Eu queria parabenizar o nosso peixe pelo seu aniversário no dia 14 de abril. Para mim é uma data muito importante. Como o meu aniversário, 25 de fevereiro, o aniversário do nosso peixe, do meu querido Santos Futebol Clube, é muito importante. Olha aí! Vamos lá! Saio da Vila, parabéns Santos! Felicidade sempre! Felicidade sempre!